Mike! Mike! Ele sumiu! Ele sumiu! Moço! Moço, o senhor não viu meu filho! Ele estava ali no carro, você tá vendo o curso? Ele estava aqui, senhor? E meu filho só tem um olhinho! É, é um bom lugar pra ver eles. Mike! Mike, pare! Oi, James, é você? Mike, não se mexa! James, mamãe! Vamos ajudar a limpar a cidade de Nova York. Mike! Estou indo, estou indo. Mike! James, você viu o que aconteceu? Me dá, meu filho. Mãe, você viu aquilo? Sai daqui. Você está bem, querido? Está tudo bem? Deixa a mamãe, deixa a mamãe ver você. Meu Deus, graças a Deus, acho que não tem nenhum arranhão. Finalmente eu pude reunir os dois, que bom. Eu vou levar você no hospital para ver se tem alguma lesão interna, tá? Não, ele é um garoto forte. Mamãe, eu quero que o James seja o meu pai. Obrigada pela ajuda, James. Eu acho melhor levar vocês dois para casa. Papai! Ele disse papai? Ele disse papai, sim, ele falou. Não, ele não falou, não, não falou. Falou? Bom, é... Eu acho que ele pensa que você é o pai dele. É que eu passei muito tempo com ele, então ele... É, você passou muito tempo com ele. Ele acha que a gente vai acabar juntos. Vem cá. Eu espero que desse jeito eles não fiquem colados. E aí? Digo a eles que preciso de outra fralda? Eu vou esperar.